Ae, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Do maneiro Aqui na caixa, aqui na caixa Vai cavala, vai cavala Aqui na caixa, aqui na caixa Que coisa miga O que, o que, o que, o que, o que É pra arrastar e ser a camiseta Na caixa, caixa d'água De quarta ela vem jogando Eu sou caprichaba Tanto tabuzinha Desde quarta ela vem jogando Se tá no colo, do velho, do velho Ae, quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Do maneiro Aqui na caixa Aqui na caixa Vai cavalar Vai cavalar Aqui na caixa Aqui na caixa Aqui faz a música Vai voar bruxa Cadu 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 É pra rachar Será que a me jogou? Tá caixa Tá caixa d'água De quarta ela vem jogando Tá do tabuzinho Tá do tabuzinho Tá do tabuzinho Tá do cabuzinho 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 Isso é DJ Alamo